Talvez você esteja se perguntando nos últimos dias se por acaso o Thor tem alguma filha nos quadrinhos. E na verdade, ele tem sim, filhas e filhos, embora não na realidade principal da Terra 616. No vídeo de hoje, separamos alguns desses filhos, vários deles muito interessantes, e todos com um ponto em comum, um péssimo pai. Quer entender isso melhor? Então vem com a gente, mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do O Vício quanto a minha conta pessoal, Amorilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. A animação Os Novos Vingadores – Heróis do Amanhã é situada em um futuro onde Ultron massacrou os heróis mais poderosos da Terra e dominou o planeta. O filme segue os filhos adolescentes da equipe original enquanto eles emergem de seu esconderijo e partem em uma jornada para salvar o mundo. Entre eles está Thoron, filha de Thor com a Lady Sif. Nessa linha do tempo, Thor é na verdade um dos poucos vingadores que sobreviveu ao ataque de Ultron. Infelizmente, ele não conseguiu continuar ajudando a Terra, pois a morte repentina de Odin o forçou a voltar a Asgard para substituir seu pai como rei. Com o chamado do dever, ele escolheu deixar Thoron para trás, esperando que uma infância entre os mortais lhe ensinasse as mesmas lições de humildade que ele uma vez aprendeu em seu próprio banimento. Seu plano funciona, e deixando de lado essa péssima atitude paterna, Thoron cresce e se torna uma humilde guerreira que protege Midgard da maneira que seu pai fez antes dela. 2 – Marvel Antes que a Marvel criasse a linha Ultimate nos quadrinhos, houve outra tentativa de reiniciar a continuidade de uma maneira acessível para novos leitores. Menos bem-sucedidas e não tão lembradas, as histórias contadas na linha do tempo MC2 são ambientadas em uma época onde os primeiros heróis da Marvel envelheceram. Em seu lugar está uma nova geração de Vingadores e, embora tenha demorado um pouco para aparecer, outra versão da filha de Thor acabou chegando a esse universo. Criada por Tom DeFalco, o mesmo cara que lançou a linha MC2 com a Garota-Aranha em 1998, Tena Thorndorcher fez sua estreia nos quadrinhos em Avengers Next 1, de 2006. Lá é revelado que Asgard foi destruída por Galactus e que as filhas de Thor e Loki, Tena e Silene, estão entre aquelas que escaparam do desastre. Infelizmente, Silene desapareceu no caos e alguém precisa encontrá-la. Em seu breve arco, Tena é enviada à Terra por seu pai e seu tio para encontrar sua prima perdida. Claro, ela acaba se juntando aos Vingadores e até a luta contra Ultron, e mais tarde contra Silene, quando ela se torna a verdadeira ameaça. Afinal, ela é a filha de Loki. 3 – Brigitte Toddsdort A adição mais recente nessa lista, Brigitte Toddsdort apareceu em Capitã Marvel 23, de 2020. Vinda de um futuro alternativo, onde um cataclismo letal queimou a Terra e a deixou banhada em radiação, Brigitte permaneceu em Nova York, trabalhando como ferreira para ajudar outros sobreviventes. Ela é inicialmente indigna de levantar o martelo de seu pai, Mjolnir, que está adormecido desde que Thor perdeu a vida na explosão do fim do mundo. Quando a Capitã Marvel da Terra 616 chega até o seu mundo, Brigitte se junta a ela na luta contra Encantor e, eventualmente, acaba sendo digna de erguer o martelo, possuindo assim os poderes de seu pai. Brigitte foi criada por Kelly Thompson e Lee Garbet, e ao contrário das filhas de Thor anteriores, podemos ver mais dela no futuro. 4 – Thor E agora vamos à única vez em que Thor teve filhos na continuidade principal da Terra da Terra 616, mais ou menos. Exatamente como ocorre na mitologia nórdica, é revelado em Thor 293, de 1980, que o Deus do Trovão teve dois filhos antes do último ciclo do Ragnarok limpá-los da existência. Uma história de Roy Thomas e Keith Porlad explica que Magni e Maud Thorson, baseados nas verdadeiras divindades nórdicas, se sacrificaram para trazer Odin de volta para que ele pudesse reconstruir Asgard e iniciar o ciclo do Ragnarok novamente. Não se sabe muito mais sobre os irmãos além disso, mas considerando que nesse ciclo o Thor era mostrado como ruivo, podemos supor que tudo ocorreu como na mitologia nórdica. Se for esse o caso, então sua mãe seria uma giganta chamada Jarnsaksa. 5 – Guardiões da Galáxia Os Guardiões da Galáxia podem ser nomes conhecidos hoje, mas em 1993, eles ainda eram apenas personagens pouco conhecidos vivendo em uma linha do tempo alternativa do século 31. Nesse universo, Thor e Sith tiveram um filho chamado Woden, que apareceu em Guardiões da Galáxia 42. Descrito como um valentão, Woden cresceu principalmente sem uma figura paterna, pois Thor se viu incapaz de desistir de sua vida de aventuras pelo papel de pai. Como resultado, Woden teve uma educação conturbada, com apenas sua mãe Sith por perto para ajudar como podia. Eventualmente, Thor seria obrigado a ficar em Asgard no lugar de Odin, mas seu ressentimento com a situação o levaria a se tornar um alcoólatra, levando Woden a sair de casa. Anos depois, Woden retornaria à ação para impedir que seu tio Loki e um exército de inumanos destruíssem Asgard. Com Thor agora indigno de empunhar o Mjolnir, Woden ergue o martelo e se junta aos Guardiões e seu avô Odin para acabar com o último ataque de Loki aos deuses. Após a batalha, Woden assume a missão outrora justa de seu pai de proteger Asgard, até se unindo a Randall mais tarde para afastar uma criatura perigosa na Ponte Bifrost. 2 – Thor, o Reinado Originada em um curto arco intitulado Thor, o Reinado, essa realidade continua a tendência de Thor de ser um péssimo pai. Em uma história criada por Dan Juergens e Scott Eaton, Thor toma a decisão de fundir Asgard com a cidade de Nova York, criando uma versão de Nova Asgard que uma organização chamada Consórcio das Nações considerou perigosa demais para existir. Seu dramático ataque à Nova Asgard resulta em Thor massacrando o que resta de sua humanidade e usando seu poder de Deus para tomar o controle da Terra à força, estabelecendo seu reinado como Lord Thor. Duas décadas depois, ele teria um filho com Amora, a Encantor, e o chamaria de Magni. Magni é criado como príncipe herdeiro de Nova Asgard, aventurando-se pelos oito reinos e conquistando inimigos da mesma forma que seu pai havia feito em sua juventude. No entanto, ao atingir a idade adulta, o filho de Thor se ressentiu da maneira brutal com a forma como os asgardianos tratavam a humanidade. Um relacionamento com uma mulher mortal chamada Yordal o leva ao limite e Magni acaba liderando a acusação contra seu pai para restaurar a decência ao legado de Asgard. Esse ato permite que o Thorson empunhe o Mjolnir, uma habilidade que seu pai perdeu depois de assassinar Inocentes. Mais tarde, Thor percebe o erro de seus caminhos e cede, consertando sua própria linha do tempo e colateralmente apagando o nascimento de Magni. 9 – Thor Thor também teve um encontro bastante infeliz com a paternidade na linha do tempo Ultimate. Na Terra 1610, somos apresentados a Moji Thorson, o filho do Deus do Trovão nascido de uma situação nada legal. Nessa realidade, Thor vai até Valhalla para recuperar a alma perdida de sua amada Valkyria, apenas para ficar cara a cara com a deusa da morte, Hela. A vilã faz um acordo com Thor. Ele pode ter Valkyrie de volta, mas primeiro ele deve dar um filho a Hela. Essa criança seria rapidamente descoberta por seu tio Loki, que traz Moji de volta a Asgard e o reúne com seu pai. Infelizmente, um ataque inesperado ao reino faz com que Thor tranque Moji na Sala Sem Portas, onde ele envelhece anos em questão de dias e desenvolve um ódio por seu pai. Ao escapar da sala, Moji vai para Midgard e tenta inaugurar uma segunda guerra civil americana, em parceria com a Hydra. Thor, consequentemente, se une a Steve Rogers, que é o presidente dos Estados Unidos nesse universo, para enfrentar seu próprio filho e pôr um fim ao caos. 2 – Thor A história publicada em What If 114 explorou um mundo onde os heróis do mundo bélico nunca foram autorizados a sair de lá. Por lá, eles foram forçados a se estabelecer e continuar vivendo suas vidas com quem mais havia sido transportado involuntariamente para a dimensão alternativa em que derrotaram Destino e o Beyonder. Thor acabou se unindo a Encantor e juntos os dois tiveram um filho com o nome do irmão de Thor, Balder. Todos os anos, em seu aniversário, Balder tentava erguer o martelo de seu pai, o Mjolnir, mas sempre era considerado indigno. Curiosamente, embora Balder nunca tenha conseguido erguer o martelo, um confronto com o filho do Doutor Destino revelou que sua amiga Sarah Rogers, a filha do Capitão América, era digna do Mjolnir. Ela então usa o martelo para derrotar o vilão. Balder se compromete a ajudá-la a proteger seu mundo, formando uma nova equipe de Vingadores com outros super-heróis adolescentes. 2 – Thor Esse filho do Thor está no final da lista porque, francamente, não sabemos quase nada sobre ele. Criado por Jason Aaron em sua aclamada fase pelo título do Thor, esse novo, o Odin Thorson, foi mencionado mais de uma vez, mas nunca mostrado. Nesse universo, Thor acaba se tornando o rei de Asgard e o pai de todos, e acaba se relacionando com uma gigante de gelo, com quem tem um filho. Seu filho, meio asgardiano e meio gigante de gelo, o Odin, cresceu e teve também três filhas, Frigg, Atli e Elisiv. Embora o Odin nunca tenha mostrado seu rosto nos quadrinhos, suas filhas, sim. As netas de Thor ajudam ele e seu eu passado na luta contra Gor, o Carniceiro dos Deuses. As três são levadas como escravas por Gor e forçadas a ajudá-lo a construir sua bomba divina, até que sejam resgatadas pelo eu mais jovem de seu avô. Após o conflito com Gor, as três Woden Dodgers retornam a Asgard e ajudam seu avô a afastar Galactus e uma variedade de outras ameaças ao seu reino. As deusas do Trovão acabariam formando uma nova equipe de Vingadores em sua versão de Midgar. Bom, galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, o vício.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba Murilo Verso que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso, vejo vocês numa próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!